Fala pessoal, beleza? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e perguntas que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem. Bem original, né? Olha só, se o volume de um material é de 17 centímetros cúbicos, a sua densidade é igual a 6 gramas por centímetros cúbicos? Qual é a sua massa? Bem tranquila essa questão. Por que tranquila, professor? Tranquila porque eu não vou precisar converter nenhuma unidade, eu só preciso saber a fórmula da densidade e trabalhar com ela. Olha só, a densidade, eu sei quanto ela vale? Sei, o exercício me diz que vale 6 gramas por centímetro cúbico, ok. Eu sei quanto que vale o volume? Sei, ele me falou, o volume vale 17 centímetros cúbicos, maravilha. Então, o volume 17 centímetros cúbicos. Final, o que eu não sei? Bom, você não sabe a massa, professor, está aqui, qual a massa? Ok, então a massa eu não sei quanto ela vale. Mas a fórmula da densidade, ela é igual a massa sobre volume, certo? Densidade é igual a massa sobre volume, é uma relação entre massa e volume. A densidade eu sei, o volume eu sei. Não sei a massa? Tenho que deixar a massa isolada, tenho que deixá-la sozinha para eu descobrir quanto que ela vale. Vou jogar o volume para o outro lado, o volume está sendo dividido, passa para o outro lado multiplicando. Aí eu vou ter que volume vezes densidade é igual a massa. Você pode pegar essa fórmula aqui, vou jogar ela aqui para baixo, só que eu vou jogar invertida. Vou deixar a massa aqui do lado esquerdo, porque eu sei que a galera gosta disso. O pessoal gosta da incógnita do lado esquerdo, tá? Isso é culpa dos professores que ensinaram que, eu estou brincando, tá? Mas na infância eu acho que quase todo mundo ensinaram que é do lado esquerdo, coloca o X, né? Aí todo mundo gosta de botar do lado esquerdo. Eu faço aula, põe do lado direito, pessoal, não, é do lado esquerdo, professor. Deixa o lado esquerdo, senão eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Aí está bom. Está aí, ó, densidade é 6 gramas por centímetro cúbico. Eu só estou colocando o valor que está aqui já, o que o exercício já tinha dado. Vezes o volume, que vale 17 centímetros cúbicos. Aqui vamos fazer essa multiplicação, tá? 17 vezes 6. Primeiro eu tenho aqui 6 vezes 7, que é igual a 42. Sobe 4, desce 2. 6 vezes 1 é igual a 6, mais 4 vai dar 10. Resposta, 102, né? Então aqui a gente tem 102, massa é igual a 102, o quê? Centímetro cúbico aqui em cima corta com centímetro cúbico aqui embaixo, sobra a unidade de gramas. Então essa é a massa em gramas que a gente tem desse material, tá? Então basicamente é isso, o exercício pedi a massa, damos a ele a massa, 102 gramas. Beleza, pessoal? Basicamente é isso a resolução dessa questão, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula é só você deixar aqui nos comentários, que eu posteriormente estarei passando aqui resolvendo as dúvidas de vocês em relação à aula. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar este conteúdo e até outros vídeos do canal do Estuda Mais, que você gostar, em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o nosso canal. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal do Estuda Mais. Bons estudos para vocês, um forte abraço, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Tchau, tchau!